Bom dia, meus amigos do Vão Que Vão. Nós hoje vamos visitar o Morro do Chapéu Golf Club. Esse Morro do Chapéu Golf Club, que está aqui na minha entrada, na minha frente, é o único clube em Minas Gerais, em Belo Horizonte, que tem campo de golfe. Nós vamos fazer uma visita aí. É um condomínio residencial, a gente vai fazer uma filmagem discreta das casas, não podemos mostrar casas, mas as partes de lazer aqui nós vamos mostrar. E vão que vão comigo, gente. Morro do Chapéu Golf Club. Aí, gente, ó. Que beleza. Que beleza que é a quadra de golfe, ó. Olha que beleza. Aqui, ó. Aqui é mais um centro de treinamento, né, para você começar as primeiras missões do golfe. Você posiciona aqui, nessas baiazinhas aqui, e joga as bolas para lá. E as aulas, então, de golfe são dadas aqui. Agora, para lá, se espalha os buracos de golfe. Vão que vão comigo, gente. Aí, meus amigos do Ronquivão, ó. Eu fiquei sabendo o que é esse campo aqui de golfe. É um campo internacional. Ele tem 18 buracos. Aqui estão, eu não sei se são os primeiros buracos. Aqui está escrito o número 10. Eu não posso informar vocês sobre golfe, porque eu sou tenista, eu não sou golfista. Mas a beleza aqui, vocês podem verificar, né? E a turma aqui começa a bater a bolinha e sair andando. Buraco 1, buraco 2, são 18 buracos. Mas eu não posso informar, porque eu não sou golfista, não entendo de golfe. Eu estou mostrando só a beleza. E vamos que vamos comigo, gente. Aqui, meus amigos, ó. Essa é a melhor parte do clube pra mim, né? É logo aqui na entrada da sede social do clube. Aí, as quadras de tênis. E eu vou virar a câmera aqui. Porque essa aqui eu nem conhecia. É uma quadra coberta. Essa é novidade pra mim. Eu já frequentei muito aqui, já bati muita bola aqui com os meus amigos. Borro do Chapéu. Aqui pra mim é novidade. E se eu caminhar aqui, ó. Eu vou caminhar em direção a sede do clube. Aonde acontece, onde tem um restaurante, piscina. Vou caminhar aqui. Vão que vão comigo. Aqui, meus amigos, ó. Aqui tá a parte de festiário, bar, restaurante, piscina, sauna. Aqui tem tudo. Esse lugar maravilhoso, verdíssimo. Hoje é uma terça-feira, tá bastante vazio. Aqui nos fins de semana, a gente é bastante, viu? É um clube lindo. Então, aqui tá a parte social. Aqui do lado, a esquadra de tênis. E aqui, aquela coberta nova pra mim, que é o café de moçã. E ali, ó, é a entradinha. A entradinha aqui dessa parte social. Esse é o morro do Chapéu Golf Club. Vamos com o irmão comigo, gente? E aqui, mais ao fundo, depois da esquadra de tênis. Já tem essa quadrinha aí de futebol de salão. E basquete. Aqui é uma quadrinha muito gostosa. De futebol society. E ali, ó, a beach tênis. Duas quadras de beach tênis. Que é um esporte hoje, do momento, né? É... Então, aqui, é no fundo. No fundo das quadras. São as últimas quadras. Ali, ó, é onde eu estava. É a parte de piscina. Vamos que vão comigo, gente? E aqui, gente, ó. Uma piscina coberta. Aquecida pros meninos. E ali, uma outra. Uma raia. Também aquecida. Coberta. Que fica exatamente junto à outra piscina. E esse é o morro do Capéu Golf Club, gente. Vão, que vão comigo. Essa parte aqui, gente, é chamada quiosque. É onde acontecem as festas menores. Geralmente, durante o dia. E aqui é uma sede mais administrativa. Eu vou mostrar pra vocês lá em cima. Um salão de festas que tem pras festas maiores. Casamentos, festas maiores. E mais lá em cima. Eu vou mostrar pra vocês lá em cima. Aqui, então, ao lado da quadra de coberta de tênis. Tem um espaço chamado quiosque. Vão comar comigo, gente. Aqui, meus amigos, ó. Eu estou aqui na sede... Na sede de festas do clube. Aqui embaixo, tá... É um outro condomínio chamado... Quintas do Morro. Inclusive, é comercializado pelo meu amigo Hernani. E olha aqui a vista maravilhosa que se tem aqui. Essa parte do Morro do Chapéu. E se eu virar a câmera aqui, vocês vão ver aqui a sede social de festa do clube. Aqui é a parte de baixo. E aqui é a parte de cima. Essa é a parte social. Virada pra essas montanhas todas aqui. Geralmente aqui é feito muito casamento. E festa de aniversário. Virando, virando, outra vez para o horizonte. Eu caio lá nas montanhas esminas. Ah, vão que vão comigo. Aí, meus amigos. Essa é a parte fronteirista da sede onde acontecem esses eventos sociais. Aqui, uns jardins muito bonitos que a circundam. E olha aqui, bem em frente, que parque. Ah, que parque gostoso. Verde. Com muito equipamento ali infantil para os meninos. E aqui, uma área de estacionamento também enorme. Para servir essa sede social. E daqui, nós vamos mostrar aqui... Umas ruas aqui do condomínio, onde o pessoal mora. Sem mostrar as casas, por motivo de segurança, é claro. Mas, um aspecto das ruas eu vou mostrar para terminar esse vídeo aqui. Vão que vão comigo, gente. Vão que vão. Aqui, gente. Eu estou andando aqui numa rua do condomínio. Essa aqui é uma rua típica. Existem várias como essa. E construções de casas, um ao lado da outra. Como vocês estão vendo aqui, a primeira. Geralmente são casas, são mansões. De modo geral, mansões. Eu vou andar por essa rua aqui. Vou filmar alguma coisa aqui da rua. Mas, vou ficar aqui mais como um visitante à distância. Não vou dar por menor nenhum. Não vou falar sobre propriedade de casa de ninguém. Aqui, parte uma outra rua, conforme vocês estão vendo. E aqui, parte uma outra rua. E assim é um condomínio cheio de rua. Mas, vamos preservar os moradores. Aqui, meus amigos, ó. Naquela rua em que eu estava. Onde eu tinha a casa dos meus amigos. E também a casa do ex-sogro da minha filha. Caio nessa ruazinha gostosa aqui. É uma escadinha em caracol. E como eu estou caminhando, né? Fazendo a manhã caminhada de uma hora, uma hora e meia. Eu estou aqui no contexto. Eu vou descer aqui. E vou voltar para o meu carro. Que eu larguei lá perto da sede. Que eu mostrei para vocês. Então, com isso aqui, eu estou encerrando o Morro do Chapéu Golf Club. E, a seguir, nós vamos encontrar o ponto do almoço. Porque toda caminhada nossa termina em almoço. Não é isso? Vamos que vamos comigo, gente. Morro do Chapéu Golf Club. Bem, meus amigos. E a caminhada de hoje vai terminar. Aqui no Posto Chefão. Segundo o meu companheiro de viagem. em Josias. É uma comida muito boa. Não, vamos lá. Vamos lá ver. Vamos que vão comigo, gente.